Alô galera de Pedreiras, aqui é Sheila Carvalho. Olha, eu tenho um convite muito especial da Noroeste pra vocês. Nesta segunda, dia 2 de outubro, nós vamos nos encontrar na reinauguração da Noroeste de Pedreiras. É isso mesmo, a partir das 8 da manhã. Esperamos você com uma festa linda e uma loja toda nova. Venha comemorar, tirar fotos e aproveitar. Já sabe, né? Nesta segunda, às 8 horas da manhã, eu, Sheila Carvalho, espero por você na Noroeste. Um beijo e até lá!